Em bioginossomática de HV Hidro, número 11.648, a partir de discos do Peseu do Calo. Olá a todos e todas, meu nome é Raquel Eze Cardoso, vou apresentar esse plano de trabalho no qual participei enquanto estudante bolsista PBIC-CNPQ no período de 2019 a 2020, sobre a orientação da professora doutora Maria Angélica Pereira Carvalho Costa. Esse trabalho também foi desenvolvido conjuntamente a uma equipe de pesquisadores da UFRB. Antes de adentrar o plano de trabalho, é importante ressaltar sucintamente o histórico e a importância da cultura do sisal. Bom, o sisal, o agave sisalana, é uma planta monocotiledônea do grupo das circulentas de origem mexicana e pertencente à família agavaceae, que se adaptou ao cultivo das regiões semiáridas. Das plantas de sisal, se extrai da folha a fibra, que é considerada uma das fibras mais resistentes do mundo. Tendo o agave híbrido, o agave híbrido é originado a partir do glutamento de outras duas espécies de agave, no qual foi a agave angustipólia e a agave ameniensis, originando o agave híbrido 11.648, que não possui espinhos e que apresenta também como uma das espécies características a questão da alta produtividade, que é duas ou três vezes mais em relação ao sisal comum. Contudo, o híbrido, ele apresentou uma susceptibilidade ao ataque de algumas espécies de fitófetra. E com isso, foi necessário o uso de ferramentas biotecnológicas, como a embriogênese somática, objetivando a obtenção de plantas de alta qualidade, ao mesmo tempo que ofereça a produção em larga escala. A partir disso, o objetivo do nosso trabalho foi de averiguar a resposta do híbrido A de agave a diferentes concentrações de regulador vegetal 2,4-D na indução da embriogênese somática a partir de discos do pesadocaule. Os explantes foram cultivados em meio de cultura MS, com metade das concentrações de sais, suplementado com 87 micromols de sacarose, acrescido com regulador vegetal 2,4-D, nas concentrações de 0,05, 2,5, 10, 12 micromols solidificado, com 0,7% de agra. Cada tratamento foi constituído em seis repetições, sendo cada repetição composta por duas unidades pre-experimentais. E após 30 dias de cultivo in vitro, foram avaliadas as variáveis porcentagens de formação de calos e textura de calos, assim como as formações dos embriões somáticos. A partir dos resultados, nós elaboramos algumas tabelas e gráficos. Nós podemos obter o dado em relação ao coeficiente de variação, que foi acima de 50%, tanto para calos, calos compactos, calos friáveis, e isso indica a questão da significatividade do teste em si, e que houve a diferenciação também, diferença significativa. Obtivemos alguns gráficos em relação à formação de calos, de acordo com as concentrações de 2,4-D. E formação de calos compactos e formação de calos friáveis. Com isso, nós temos que, de forma sintética, que houve a constatação da formação dos calos, nas concentrações de 2,12 micromol, mas a concentração que teve maior formação de calos ainda foi a de 12 micromol, de 2,4-D. E a maior porcentagem de calos friáveis, eles foram verificados no meio de cultura, com 2 micromol de 2,4-D, e a formação dos embriões somáticos em estágios de histodiferenciação inicial, com predominância globular. Além disso, tivemos a presença do regulador vegetal no meio de cultura, que foi essencial para a indução dos calos na questão da morfogênese do híbrido in vitro. E, a partir desses resultados, nós contratamos algumas coisas, no sentido de que, a partir do vigésimo dia, a indução do calo foi bem ativa nas concentrações de 2 e de 2 micromol. Além disso, nós obtivemos a interpretação do resultado de que a presença da auxina, ela é importante, sim, para a questão da indução, da formação do calo. Tanto é que, na concentração de 0,0 micromol, não se houve formação de calos. E, nessa imagem, nós temos a formação de calos representados. Aí, na primeira imagem, a imagem A, nós temos a formação de calos compactos. Na imagem B, nós temos o calo friável em embriões somáticos. Nós temos os embriões somáticos em C e D também. E, essas setas, elas indicam a presença de embriões somáticos em estágio já globular. A conclusão, nós temos que, com a execução dessas atividades, foi adicionado o processo de desinfestação e estabelecimento in vitro do material vegetal. Contudo, é necessário os ajustes para melhor estabelecer a rota de embriogênese somática para que seja contemplada todos os estados de diferenciação. E, essa é a questão de calos, é necessário os ajustes para melhor estabelecer a rota de embriões. E, essa é a questão de calos, é necessário os ajustes para melhor estabelecer a rota de embriões. A questão de calos e instruções, é necessário o processo de desinfestação e instruções.